A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O bom e velho blues que influenciou toda a história do rock and roll, de Beatles, de Rolling Stones e todo mundo. Vem lá, vem lá atrás, vem lá atrás, vem lá atrás, né? Vem lá do grupo, não é isso aí? Vem lá, vem lá, é o Mississippi. Do Mississippi, é a voz, 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 é o que eu tive, é o... É isso aí, é o Conexão dos 5 anos, daqui a pouquinho mais um pouco no som da Big Bear com os ventos, porque chegou a hora da nossa primeira matéria da noite, da nossa geral de Conexão aqui. Vocês pagam muito imposto, né, bicho, hein? Imposto pra lá, imposto pra cá. Os pais, não, né? Os pais, você acha que o seu pai paga muito imposto. Você sabia, ó, nesse adereço bonitinho, mostra aqui pra nossa questão de cá, no seu adereço bonitinho essa florzinha, bonitinho aqui, tem imposto, você sabia? É. O seu brinco bonitinho aqui que está brilhando na tela da TV Gazeta também tem imposto, né? Nesse microfone que eu estou falando, quando a TV Gazeta comprou, tem imposto, rapaz, tem imposto, imposto pra tudo quanto é lado. E estão falando na volta da CPMF, é, rapaz. Na época de campanha, ninguém falou nada de CPMF, agora todo mundo que está falando tem que voltar. Ah, e você, o que que acha? Tem muito imposto no Brasil? Tem muito imposto no Brasil, meu amigo? Todos os coros, foi às ruas pra ver o que a população acha de tanto imposto neste país. E você contarei tudo isso no Conexão Geral, vamos lá. Aí é uma coisa... Oh, yeah. Você vai ouvir um pouquinho mais do som da Big Bet Plus Venda daqui a pouquinho no Conexão Geral. Obrigado pela sua audiência. E a gente já começa o programa com muito bom humor. Foi um dos coros, foi até as ruas, porque você sabe que o Brasil tem uma carga tributária, uma carga de imposto absurda, não é verdade? Qualquer coisa que você compra, meu amigo, no comércio, na rua, tem imposto. É, a coxinha, a suibada, a sua camisa, o seu DVD, tudo tem imposto. Às vezes a gente paga e nem sabe. E estão falando da volta da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Provisória, né? Já estão querendo trazê-la de volta novamente à CPMF. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? O que a população acha? A torre dos coros vai investigar isso no Conexão Geral, Conexão do Riso. Vamos lá. Agora foi? Muito obrigado. Aí a matéria está passando. Foi. Aí ali, não sei, não sei. De onde vem? De onde vai? Por isso, pode visitar, saber as histórias de quem viveu em épocas passadas. Muitas personalidades lá de Santiago Leopoldini. Opa, bateu aí. De novo? E que houve? Atenção. Volta a cabeça aí. Volta a filha. Ah, minha. Ah, minha. Ah, minha. Ah, minha. Ah, meu. Você está falando o quê? Tudu, nóm лучше. É, game. É, game. Então, agora, vamos lá, quem é soropo? É, rapaz. É, viu? Cpou, cpou. De novo, é. E aí, vamos lá?